Rapaziada, o Afonso é louco pra ir, não vai? Cara, eu tô com dor do voltão, ele não vai aguentar, mano. O que é o Jinguinho? Põe o Jinguinho. Olha o Jinguinho... Tá gravando, tá gravando, gravando. Ah! Aí, o pedal da face aí, ó. Ajudar o próximo, não passar correndo, tá? Vai pra aí. Vamos, subidinha agressiva. Ao vale. A galera tá chegando ali, ó. Sofrido. Respiração ofegante. Mas vale a pena. Ó. Mercado. Morro. Graças a Deus tem um pontinho de apoio aqui com água, uma duchinha. Mas olha só. A elevação. O Helder encostando aqui. O Helder. Marcelinho. Jorginho. É. O que mais? Olha só o morro. Olha lá. Lá no fundo. Olha o vale que nós estamos. E tamo subindo. Aquela estadinha ali. Lá em cima, ó. Cordeira do céu. Olha lá. Nãoして chatão. Amém. Música Um lance, um lugarzinho aqui, um grito aqui da montanha. Descemos lá, saímos lá do topo, descemos lá naquele vale, e pegamos uma subidona e agressiva. Estamos encostando, o Jorginho está zerando, como está? Fininho, fininho, está afiadinho. O Marcelinho está lá fazendo, o Marcelo está lá fazendo a prece dele, agradecendo. E vamos tocando, fé na manhinha que a gente chega lá. Música Ai, não é só fotinha não, tem que empurrar também. Música 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 e fé são o combustível de uma mente sadia. Equilíbrio e serenidade é a chave para nutrir pensamentos saudáveis e positivamente férteis para o resto de nossas vidas. Pois você necessita de uma mente sadia para ter força de espírito, para lutar pelos seus objetivos. Então, vamos seguindo juntos e motivados em busca do objetivo. Não deixe a frustração, o desânimo entrar em sua vida. Mantenha o otimismo e fortaleça a sua fé, pois essas são as melhores armas contra qualquer dificuldade. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sei que posso contar com minha fé, com meu otimismo, com minha positividade, com minha esperança, com minhas crenças e com meus amores. Pensamento positivo Um passo de cada vez, com fé que chegará lá. E vai chegar porque é forte e está motivado. Então lute, viva a vida da melhor maneira possível. Não se esqueça, a fé é a sua maior força interior para enxergar uma luz na imensa escuridão. Enxergue a sua luz. Legenda Adriana Zanotto